Olá, espero que esse vídeo encontre a você e os seus em paz e saúde. Antes de mais nada, queria explicar que eu estou gravando o áudio desse vídeo separado, porque no momento que eu fui gravar, o vídeo saiu bem, mas a gravação do áudio não deu certo. E eu já tinha feito a abertura da caixa e tudo, então preservei as imagens e aqui estou gravando separado. Eu já estava precisando há algum tempo de um ferro novo, o meu ferro antigo ainda aquecia e tudo, mas já não se achava pontas, a resistência dele também se queimasse eu sabia que não ia achar mais, porque é uma resistência de um tamanho, uma dimensão estranha, caiu aí a câmera, mas não repara, já coloco de novo. E esse ferro aqui, tanto a resistência dele, que é uma resistência cerâmica, é fácil de achar, como também as pontas, se comercializa em qualquer loja e também em sites é fácil de achar essas pontas. Não é algo difícil de achar, por isso escolhi esse modelo, além do custo dele que é um custo bem em conta. Você vê aí o ferro, é um kit que ainda vem com um Stein, vem um manual de instruções, mas ele não é complicado de se usar, então é tranquilo para se usar. Ele vem em inglês, do outro lado, desse manual, eu não mostro ele no vídeo, mas acho que vem em chinês, do outro lado, também. Ou seja, não é muito necessário, nesse caso. Ele é um carro simples de usar, vocês não vão precisar do manual. Acompanha também aí as pontas, que eu estou mostrando. Ele vem com uma ponta e vem mais cinco. A ponta que vem nele é a ponta que vai se usar, é a ponta normal para componentes comuns. E tem uma outra idêntica, que é essa ponta do meio, que você está vendo aí nesse sabo, nesse blister. Essa é a mais comum de se usar, com componentes, para soldar em circuitos impressos. Tem essa outra ponta que eu estou mostrando agora, que é uma ponta bem fina. E ela é excelente para trabalhar com flat, para trabalhar com circuitos SMD. Bem fininha, principalmente para processadores, chips, com as pernas muito juntinhas. O flat, então, vem em um suporte que é simples, mas é uma chapa de aço nox, quer dizer, não enferruja, né? Mas, resulta, né? Bem fininha, mas eu depois pus ela na água e ela expandiu e foi interessante. Bom, voltei aqui, coloquei a esponja no meu suporte, que eu já tinha cá. Aí ela expandiu. Ela é fininha, mas eu acho que é suficiente para limpar a ponta do ferro. Vou ligá-lo cá. A tomada elétrica, eu comprei em 220, que é a nossa tensão cá. Vamos lá. Liguei. Aqui para off. Aqui. On. Ele tem aqui um... Um ajuste, que vai de 450 a 200 graus. Conforme você... Eu não sei se vocês reparam na filmagem aí. Conforme você aumenta aqui, fica mais intenso ali o LED, ó. É sutil, mas... Dá para se perceber que ele fica mais intenso. Vamos trabalhar um estanho nele. Vou botar aqui. Tem aqui um pouquinho de estanho nele. Não sei se o estanho é de boa qualidade. Olha, ele esquentou bem rápido. E eu nem botei em tudo. Ele botei em 400 graus apenas. Olha. Parece ser... Você coloca aqui. Como ele esquentar rápido, você pode desligá-lo. Deixá-lo desligado. Vamos pousar. Esse suporte não acompanha. Esse suporte eu já tenho, tá? Ele já era do meu ferro antigo. Mas aí, com essa... Essa esponja expansiva aqui. A minha já havia se desmanchado. Já era muito antiga. E elas duram bastante, essas esponjas. E com cinco pontas. Deixá-lo esfriar aqui, para ver se é fácil de trocar essa ponta. Cinco pontas. Vem um suportezinho. Olha. É um suporte simples, mas aqui, ó. Você chega aqui. Coloca o ferro e já não queima a sua bancada. Você pode até levantar um pouco mais isto, ó. Isso. Colocar assim, ó. A gente brinca, às vezes. Ah, isso é uma coisa muito... Muito simplória, mas... Resulta. Né? Vai daqui, ó. Colocou... Já está protegido a bancada de ser queimada, de bater em alguma coisa. Já está ali com alguma proteção. Um tubinho de estanho. Né? E o ferro. Kitzinho simples. Mas também foi baratinho. Foi coisa de... De 12... De 12 dólares. Né? Não é... Não é nada muito caro. E o fato dele ter ajuste aqui de temperatura e ter 5 ponteiras estas. É muito... Muito conveniente. Não sei se já... Tá quente ainda, mas acho que... Dá pra... Dá pra abrir aqui. Isto. E aí? A ponta lá no meio é cerâmica. Esta aqui é a ponta... Dele. Vou colocar aqui uma... Uma outra ponta. Deixa eu experimentar essa ponta bem fina aqui. Que é essa ponta fina aqui que eu vi. Eita! Essa ponta bem fina aqui que eu vi. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Ela me interessou muito porque... Pra quem faz soldagem SMD e cabo flat. Uma pontinha fina assim. É realmente muito útil. Coloca-se aqui. Né? Não precisa nem apertar muito. Vamos ligá-lo. Botei ali em 400 graus. Vamos ver. Em quanto tempo. Isso aí não tô fazendo corte nem nada. Vamos ver em quanto tempo ele... Ele derrete aqui a... A solda. Ainda não. Acabou de ligar. Pronto. Já começou. Viu? Realmente ele é bem rápido pra aquecer. Eu acho que não se passou aí... O quê? Uns 15 segundos. Olha. Bem rápido. Já aqueceu bem. Posso até descer aqui, ó. Usar aquela tática que tem quando a gente tem estação de solda e quer que o ferro esteja sempre pré-aquecido pra gente poder trabalhar. Quando você tá trabalhando várias vezes com solda e você não quer que o ferro fique consumindo muita energia e nem se desgastando. Você deixa ele na temperatura mínima. Deixa ligado na temperatura mínima e quando você for usar você aumenta um pouco a temperatura. Isso já economiza energia e economiza o seu ferro também que não fica em uma temperatura muito alta o tempo todo. Só quando você realmente vai precisar daquela temperatura. Se bem que esse aqui é 200 graus. Ó. Essa ponta fina é 200 graus, ó. Já. Ó. Tá no mínimo aqui, 200 graus. Já derrete bem porque é pouca quantidade, né. Os terminais você vai fazer um SMD, o terminal é muito, muito fininho e até é bom que não seja muita potência pra não te causar nenhum dano. Bom, isso é um videozinho curto. É só pra apresentar o ferro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Eu comprei ele na Amazon. Tá. O link. Mas, esse ferro, vocês acham ele na Banggood, na Wish, em outros, em outros, em outras lojas. Vou deixar só o link do que eu comprei, caso alguém queira dar uma olhada lá. Mas também tem outras lojas. Compre na loja que você achar melhor. Né. Eu aqui não tô sendo pago nem pela Amazon, nem por nada. Compre lá porque me convém. Comprar só isso. Espero que esse vídeo eu acho de vocês e os seus em paz, em saúde e até a próxima. Até logo. Tchau. 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 Tchau.